Como é que é com todo esse arcabouço de linguagens e conhecimentos que você tem, hoje tá na internet lidando com essas novas formas de se expressar, junto com a linguagem neutra, que também tem sido uma grande pauta no seu trabalho? Sim. É, eu acho o máximo. Porque é muito comum que a gente se lembre do português pensando no que a gente aprende na escola, né? E aí é um conhecimento muitas vezes marcado pela normatividade. Opa! Falou de norma, cai tudo. Caiu, caiu a norma. Caiu a norma, caiu a norma. Aqui, gente. Normatividade. E que esse entendimento de língua seja muito pautado pela norma. O que significa isso? Pelo que é certo e pelo que é errado. Então, muitas vezes, o nosso conhecimento de língua fica neste lugar. Fica estacionado, entre aspas, nesse lugar. Porque foi a maneira como a gente aprendeu a falar sobre língua. Só que o que às vezes a gente esquece é que língua é sinônimo de criatividade. Nós falantes, nós somos criativos. Então, quando a gente usa kinga, nós estamos sendo extremamente criativos. Porque a gente tá pegando uma palavra do inglês e a gente tá transformando essa palavra para o português. E como é que a gente tá fazendo isso sem nem parar pra pensar? A gente sabe que quando a gente tem essa terminação A no final de uma palavra, de um substantivo, ela pode ser marcador de feminino. Pode. Não sempre será. Mas pode ser. Então, a gente pega a palavra que é king, que significa rei em inglês, e transforma em kinga. Maravilhoso. Aí alguém poderia dizer, é um absurdo porque tá errado, porque na verdade a palavra é queen. Foda-se que eu não tô falando inglês. Estou falando a minha língua. É português, meu amor. É português. Então, esse recurso é um recurso de extrema criatividade e que acontece, inclusive, com imigrantes. É interessante a gente pensar nisso. Então, por exemplo, a gente tem imigrantes que foram vindo pro Brasil ao longo da história do país. Então, você pode pensar tanto... É que aqui eu não sei se a palavra certa é imigrantes, né? Porque a gente tá falando de pessoas escravizadas. Mas, por exemplo, a realidade dos quilombos, os usos linguísticos que são feitos, por exemplo, do português e de outras línguas de diferentes países africanos, por exemplo, e que vão trazer marcas do português pra dentro dessas línguas. Ou então, por exemplo, você tem comunidades que falam alemão. Imigrantes que vieram e que falam alemão. Só que este alemão não é mais o mesmo alemão que se fala na Alemanha. Porque você tem essa comunidade incrustada, inserida dentro do Brasil. Então, essas pessoas, elas inevitavelmente estão em contato com a cultura brasileira. Então, essa cultura e essa língua também passam a ser transformadas por um processo que é de criatividade linguística. Então, a criatividade linguística vai aparecer em diferentes fenômenos e possibilidades. Tanto em comunidades de imigrantes, quanto de espaços como a internet, por exemplo. Não, mas isso é muito legal. Isso é muito interessante. É muito legal. E extrapola completamente essa conversa que é tá errado, tá certo. Foda-se, meu amor. Foda-se. Foda-se. Fala foda-se. Foda-se. Toda vez que eu vejo um professor de língua portuguesa Ah, isso está errado. Vai tomar no cu. Desculpa. Falei um palavrão. E se expressa, Jana. Se expressa. Se expressa. Porque veja... Fica aquela... Porque aí a resposta sempre é Ah, que preguiça que dá. Tu ficou tão cansada. Porque assim... Ah, mas vai usar a palavra kinga no concurso público. Foda-se. Você acha o quê? Que a língua se reduz ao que é uma redação de concurso público? As pessoas precisam entender o que é a expressão linguística, gente. Não está reduzida a prova do Enem. Ah, vai lá falar. Vai lá usar a linguagem não binária no Enem. Use. Você não vai ter zero. É um pânico moral absurdo. Gente, a língua não se reduz à norma. E muitas vezes a norma está pautada em coisas extremamente antiguas de língua. É um olhar absolutamente conservador. Isso significa negar que a norma tem um papel hoje na sociedade? Não, ninguém está negando nada. Você acha que um livro que é publicado, ele não passa por uma série de gente que revisa a partir de uma norma, que inclusive está dentro de um manual, dentro das editoras? É óbvio. Você acha que o jornalista escreve e aquilo não passa por uma revisão? Às vezes passa, mas… Às vezes não. O tema fica um pouco cagado. É, é. E isso assim, você falou dos… Tá. Você falou dos imigrantes, mas isso também acontece nas regionalidades, né? A periferia com o centro, tipo… Total. Me dá licença, entendeu? Não quero falar todos os plurais. Eu sou da Zona Oeste. Gente, sério, assim… Ai, de novo. Respira, pega água, dá água, Pajana, que ela vai ablar. Não, eu quero água, eu quero reclamar aqui. Isso, já vou aproveitar para fazer uma reclamação. Eu falei, eu queria o álcool. Cheguei aqui, lá embaixo tem um bar bonito, mas não tinha um negócio da mimosa, um gin. Não tem? Pô, vou trazer produção, Pajana. O que está acontecendo, a gente, aqui, o tema é tenso. O coração fica nervoso. Isso, ela precisa arrumar um drinquezinho, Pajana. Ah, não, não vai arranjar. Vai de cerveja? Aí vai ficar constrangida. Ah, ela está constrangendo a gente publicamente. De estúdio. Ah lá. Aqui, atrás de você, de estúdio. Ai, Jana, precisa. É isso. Não precisa. O Brasil, a língua portuguesa, a norma culta te obriga a beber. É isso. Me obriga a beber. Os professores de português que só falam disso me obrigam a beber. Ai, nós estamos prestando um serviço. Porque você está ignorando que as pessoas que vêm, por exemplo, da favela, elas precisam aprender, senão elas ficam relegadas à inferioridade, porque elas sofrem preconceito. Então, a gente tem que falar disso de duas maneiras. Em primeiro lugar, não tem nenhum problema as pessoas aprenderem uma norma. Que não existe uma só, mas não tem nenhum problema aprender uma norma que é característica de um tipo específico de escrita. Não tem nenhum problema aprender isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é entender que as pessoas não vão usar essa forma, um, em todas as formas de escrita, dois, em todas as formas de oralidade. Quando a gente entende isso, a gente precisa passar por um segundo passo, que é dizer o seguinte. Estou repetitiva, né? Passar por um segundo passo, mas caguei de novo. O segundo passo é entender que alguém que não fala os plurais não está errado. É um uso que tem uma marca num determinado contexto que traz uma identidade e que é válido. Então, a partir do momento que você reconhece essas duas coisas, eu estou de boa. Mas se a pessoa só quer dizer que não, nós precisamos ensinar a norma e sem nem dizer o que é essa porra dessa norma. Porque muita gente está falando da norma, é a norma, não tem a menor ideia do que está falando. Nunca pegou um livro do Marcos Banho, do Carlos Faraco, nunca pegou um livro da Marli Leite, nunca, nunca pegou um livro desse e está lá vomitando norma cagada. Não é possível uma coisa dessa. Não me conforme, gente. Vocês me desculpem, eu falo muito palavrão nessa hora. Tá certo, eu gosto. Eu fico brava. Então, você pode sim ensinar uma dada norma e dizer, há contextos em que a gente usa isso na escrita e há contextos falados em que também a gente usa isso. Mas, pra além disso, a língua é muito mais do que isso. Então, você vai sim, nós vai, tá tudo joia, tá tudo joia. Nós trouxe. Nós trouxe, porque há usos em que tá tudo bem. Posso fazer uma fofoca? Pode, adoro. Um dia me chamaram pra dar uma entrevista. A seriedade. Posso fazer uma fofoca? Me chamaram pra fazer uma entrevista num programa televisivo grande. E aí era pra falar do nós trouxe, por conta da moça do Big Brother, que falava trouxe. Ah, mas ela é professora. Nesse momento, você é ativada, né, Jana? Aí, nessa hora, me ativam. Vem, Jana! Vem, linguista. Nem foi pro ar. Passei nervoso à toa. Não foi pro ar? Não foi pro ar. Me chamaram lá, fui e falei. Aí, falei e me perguntaram. Aí, eu expliquei tudo isso aqui. Ah, não, porque é norma, porque é uma coisa só, mas essa não é a única língua. Existe uma outra coisa. Existem outras inúmeras coisas. A língua é criatividade. A língua é variedades. É isso aí. Ótimo. Hum, ela me deu um toque aqui que abriu aqui um negócio. Paguei peitinho. Não, não pagou. Eu tava bem. Eu tava bem. Uma coisa sensual. Tá quase que eu tô pagando a xereca também, mas tá tudo bem. Tá tudo fechado, gente. Obrigada, amor. Expliquei tudo. Eu juro, eu terminei de explicar. A jornalista vira e fala assim. Não é, porque a gente sabe que tem o certo e o errado. Eu tinha acabado de explicar. Então, veja, fica muito difícil. E aí, aqui tem um elemento que eu acho muito importante da gente entender. A norma, essa defesa da norma, ela não tá só na escola. Né? E tem um monte de estudos linguísticos. Tá nos grupos elitizados, né? Tá em vários espaços que acabam delimitando um pouco como é que essa língua deveria ser. Você tem os fiscais gerais de regra. Você tem a escola. Mas você tem o ambiente do jornalismo mesmo. Que vai fazer uma série de conversas sobre isso. A gente dá publicidade? Publicidade também. E os estrangeirismos. Ai, o que pode, o que não pode. Então, esse lugar do pode, o que não pode. Esse de defender, que língua é essa? Como se fosse uma coisa uniforme, homogênea. Isso tá em diferentes ambientes, né? Então, os professores de língua portuguesa que não reconhecem as validades linguísticas têm um papel muito importante nisso. Mas eles não são os únicos. A escola não é a única instituição de poder que vai defender esse lugar. O trabalho, né? A universidade. Isso. Eu tava falando do ambiente publicitário, porque é isso, assim. Você acaba dizendo, você faz parte desse grupo, você não faz parte desse grupo. Geralmente, os publicitários, né? É, sim, uma crítica. Eles falam com as línguas estrangeiras, no meio do português ali. Tudo bem que isso se constrói dentro daquele ambiente, eu respeito. Mas quando eles saem daquele ambiente, eles mantêm essa linguagem segregadora. Você fala assim, irmão, 5% da população brasileira fala inglês. Que bom que você teve esse acesso. Mas ainda mais hoje, por exemplo, que a gente tá criando conteúdo com gente de diversos lugares e diversas comunidades, diversos lugares do Brasil, do mundo. Não dá pra você aplicar essa informação que você sabe que é uma informação elitizada pra todas as pessoas. Traduz o que você tá falando. E aí, a gente volta de novo pra esse lugar do homogêneo, né? A gente precisa fazer uma leitura sempre de contexto. Essa leitura é entender. Tá bom, eu faço uso de uma série de jargões aqui, de estrangeirismos mesmo, né? Nesse ambiente. Tá, mas eu vou usar em todos os ambientes essa mesma coisa? Não. Você precisa fazer essa leitura de cenário. E fazer essa leitura de cenário não é também criar o pobre metafórico, né? Porque aí tem esse pobre metafórico, que é o pobre do Twitter. Vocês nunca viram isso? Não. Sempre tem. Ah, eu nem falei, né, da linguagem nominária, mas no caso da linguagem nominária é muito comum. Você acha que o pobre da favela está preocupado com isso? O pobre metafórico. Aí é esse pobre metafórico. Ele não existe. Ele não existe, porque esse pobre metafórico, ele não tem gênero. Ele é só um recurso. Ele é de silenciamento. E de dizer... É um argumento pra você silenciar qualquer outra conversa. E que é o fim, é a mão de Deus. Mas não tem gênero, Joaquim Po. Quem é essa pessoa? Quem é esse pobre metafórico? Então, claro, a gente não tá fazendo uso disso, mas como o universo publicitário também ainda é muito eritizado, então também tem um pouco de cuidado com isso. De não ser um lugar muito de... Como se você tivesse... Paternalista, né? De você ter que ficar... Protegendo. Protegendo tudo. Você tá protegendo. Não se trata disso, né? É você trazer os recursos pra falar, professor, ó, a gente aqui, a gente acaba usando essas formas, e é isso, e aí toca o barco. É, exato. Porque senão... Aí vira coisa do pobre metafórico, aí também é muito cagado. Primeira coisa do pobre metafórico. Vamos lá.